...de Valéria Vitoriano! Essa fase aqui foi professora, saudade. Essa Rosicléia, gente, você não sabe o trabalho que ela deu pra Valéria Vitoriano. Por quê? Ela tinha inveja da Valkyrie e do João Vitor, que são bons alunos. A Rosicléia era tudo o contrário do que a Valéria quis pros filhos dela, porque ela foi professora. Agora, aqui, como Rosicléia, ela largou o magistério e caiu no mundo dos shows. E foi uma bela mudança você falar isso pra tua mãe, né? É uma beleza pra educação do Brasil, né? A educação melhorou muito sem mim lá, porque não tinha condição. Não, eu entrei pra ser estagiária numa creche com os meninos desta mãe, outros meninos. Quase que eu não tenho nem menino. Coisa mais fácil, não cuidar de menino em creche. Muito fácil, principalmente que os pais demoram pra pegar os meninos, viu? Você quer pai, quer mãe? Olha aí! É o potresto, é o potresto enorme de todas as mulheres. Ninguém pensa no funcionário dos coitados que ficam lá dentro. A coitada era a gorda aqui, tava lá sentada com o menino pra lá e pra cá feito doido. Menino, eu tava... Imagina você, João, com 3, 4 anos, você foi um demônio. Imagina, não dava trabalho nenhum. Não é? Você ia anestesiado. Dormindo, dormindo não fazia mal a ninguém, né, João? Olha aí! E já são 34 anos nesta virada, então ela virou Rosicléia. Faz um sucesso e hoje já conheço, já era uns 30, no mínimo. É mesmo? Afinal de contas, ó, estudou em colégio de freira. Foi. E aí? E aí? As freiras também pagaram a conta com você. As freiras me conheciam pelo nome, pelo sobrenome, não dava pra fazer nada. É mesmo? Era. Aí eu era bem quietinha, sabe? Ficava lá no fundo da sala, né? Você foi quietinha? Quietinha. Eu dizia as coisas, todo mundo ria, mas ninguém sabia quem é que tinha soltado. Era eu. A partir de agora, galera, você vai aprender com a professora Rosicléia. Por quê? Porque a mulherada reclama do jeito do homem conquistar hoje. O homem reclama da mulher de hoje, que é interesseira, segundo ele. É um negócio complicado. Na sua tese, como é que é? Se não tiver interesse, como é que vai ter relacionamento? Tem que ter interesse. Perfeito, tem que ter um interesse. Um tem que ter um interesse no outro. E como é que... Antigamente era diferente? Era diferente. Antigamente, a gente tinha que ficar quietinha na nossa, fazer o doce, né? Sim. Fazer o doce, né? Agora, se a gente não for pra cima, meu filho. Tá difícil, tá difícil. A mulher tem que primeiro, tem que tomar iniciativa. Tem que tomar iniciativa. E o outro lado lá também não quer nada. Olha a situação. Mas é. Agora, assim, eu acho que eu posso dar algumas dicas de relacionamento, mas eu tô sem nenhum, né? Ah, é? É. Agora, a mudança no jeito de se aproximar, seja da mulher, a mulher hoje, ela tem que ser diferente do que era antigamente? É, não, diferente não. Ela só tem que, ela só tem que demonstrar o jeito, né? O que quer, não é? Tem que ter atitude. Aí, gostei dessas aqui. Ah, é? E essa outra aqui, pequenininha, você? É. Como é o nome daquela menina, aquela sereia, como é o nome? Ariel. Ô, Ariel. Vixe. Tu tá com alguém? Eu tô praticamente casada. Praticamente? Olha, tá vendo? Praticamente, Fausto. É um perigo, praticamente, professora. O que ela tem que fazer pra sair do praticamente e pra sair, pra ir por finalmente? Exato. Documentalmente. Não, o problema é o seguinte, às vezes é melhor nem botar documento no meio, porque depois tem que trocar os documentos tudo de novo. Mulher, não se ilude, não, mulher. Isso aí, ó, é esse povo que arranja... Você tá rindo, João? A tua namorada tá vendo. Não riu, não, não riu, não. Não, ele tá bem, não vou mexer com ele, não. Ele tá feliz. É. Tá contente. Agora, por exemplo, eu uma vez, eu fui fazer um show lá no exterior do Paraná, numa cidade. Como é o nome da cidade, agora eu me esqueci, a maior exportação de móveis de toda América Latrina. É... Que é a cidade de quem? Araponga, Araponga. Araponga, olha aí. Aí eu cheguei lá faz tempo, né? Long, long, long time ago. Oh, long. Aí eu conheci o macho, a cor mais linda. Aí passou esse tempo, passou esse tempo, aí meus meninos me botaram naquele negócio de fazer relacionamento da internet com o meu nome. Tinde. Tinde. Me botou no Tinde. Tem gente que tinge o Tinde. Pois é. Aí a primeira pessoa que eu vi foi este macho que eu tinha conhecido. Aí eu comecei a conversar, tudo bem, tá lembrado de mim? Ei, não é? Aí eu disse, ele disse, como é que tá aí, Araponga? Aí ele disse, não tô mais em Araponga, não. Eu já tô nos Estados Unidos. Oh, louco. Olha aí, bó. Aí eu disse, peraí, tu tá vendendo um móvel pra americano no meio dessa crise toda? Tu sabe pelo menos falar inglês? Oh, caralho. Aí ele disse, não, nem precisa. A comunicação é igual em todo lugar do mundo. Diz que chegou lá num bar, tinha uma loura sentada numa mesa, ele olhou pra loura e disse, rapaz, vou chegar nessa loura. Mas como é que vão me comunicar? Já sei, pegou um papel e desenhou. Uma garrafa, dois copos, uns cubos de gelo. Mostrou pra loura, a loura, entendeu? Começaram a tomar os drinks, drink e vai, drink e vem, drink e vai, drink e vem. E aquela musiquinha. Aí ele foi, quer dançar com a loura. Pegou, desenhou o casal dançando, mostrou pra loura. A loura, entendeu? Começaram a dançar, vai, dançar, vem. Drink e vai, drink e vem, dançar, vai, dançar. Olha o desenho, olha aí. Foi. Aí disse que a loura foi se empolgando, foi mostrando o que tava querendo. A loura pegou o papel e desenhou uma cama, dois criados mudos. Mostrou pra ele, ele olhou pra ele e disse, isso mesmo, eu fabrico móveis lá no Paraná. Eita! Só a Rosicléia! Pra trazer histórias daqui dos Estados Unidos pra galera. Meu, agora é o seguinte. Ela descobriu o SAC, Serviço de Apoio ao Chifrudo, que despertou o interesse na dona, a professora Annie Lotherman. Mas eu fiquei mais curiosa, tem mais chifrudô ou chifrudá? Tem chifrudôs. Dôs. Tem. Olha, uma pessoa sem chifre é um animal indefeso. Você que tem que preservar o chifre. É. Tem que cuidar pra... Tem que cuidar. Um dia vai faltar, vai precisar. Um dia vai precisar. Às vezes a pessoa diz, não, eu não sei se eu fico com aquela pessoa, não sei o que. Fique, meu filho. Fique. É melhor repartir filé com os amigos do que comer carniça sozinho. Olha aí. Não é bom? Fostão, por que você me vê assim, Fostão? Você sabe que eu sou uma mulher que gosta de consumir, né? Sim. Umas comidas diet, um sarrabulho, um buchado, um tripa de porco, um negócio. Comida saudável mesmo. Comida saudável. Então, o homem tem que levar a mulher pra sair, né? Sim. Fácil é você falar que meu bucho tá grande. Difícil é você encher o meu bucho. E pagar a conta. Por isso que eu não saio com o Caio Castro. Aí, tá vendo? Já me chamou várias vezes. Coitado do Caio. Várias vezes. Agora tem o seguinte. Nós, mulheres, bora falar nós, nós, nós. Presta atenção. Aí. Anne, presta atenção. Presta atenção. Não, falando sério, falando sério. Nós somos quem manda na relação, né? Não é? O importante da mulher é ela estar satisfeita com ela mesma, né? Mesmo tendo que mexer no celular do cara. Aí também é demais. Quem não quer, não procura. Sim. A mulher que vai procurar é porque ela já tá sentindo. Já tem uns, não é? Já tá intuindo. Já tá saindo de dentro um negocinho. Tem um negocinho no seu coração. Não dá. E o homem, geralmente, tem que responder na hora. É ou não é? Se ele... Olha, o é ou. O homem nunca responde na hora. Pensando bem. Quando a gente diz direto, assim, uma pergunta pra ele, ele fala. Hã? Hã? Que é pra dar tempo de responder. Hã? 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 Não é não? É, mulher. Todos eles. Todos eles fazem. Por isso que eu te digo que não é problema nenhum ser chifruda. Não é problema. Não é. Desde que a gente não saiba. É melhor, então, pegar um chifre do que uma resposta. Hã? 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 É, o cara tá buscando Wi-Fi. Hã? 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 Melhor não é não. Melhor não é não. Mas a gente vê pelas... Olha aquele senhorzinho ali, de laranja. Que coisa linda. Sim. O senhor tá aí, senhor? Levanta a mão e diga eu existo. Tá esperto, meu. Olha lá. Eita! Que sorriso, hein? Olha lá. Quando o meu relacionamento acabar com o van do guerra no nós na firma, eu vou atrás de um bicho desse aqui, ó. É, velho. Ele é casado aqui, ele é casado. Você é casado? Casado com quem? Olha lá, olha lá. Pera aí, pera aí. Aí, olha lá. Pera aí, pera aí. Meu senhor, meu senhor, o senhor tem uma lancha? O senhor tem uma lancha? Olha aí, ó. Quando o homem não tiver uma lancha, basta ele ter um lanche pra você. O lanche já tá bom. Já tá bom. Olha, você vê, o pessoal fala muito, negócio de artista, né? Nós que somos da televisão, nós sabemos muito bem disso, né? As pessoas falam, inventam história, não é, João? As pessoas, às vezes, elas aumentam a história pra ficar mais bonito na televisão, na atuação. Mas, assim, inventar é demais, não é? Ou inventa mesmo? Inventa demais, tem muita gente fofoqueira. Agora, imagina, a Shakira levou. É verdade. A Gisele Binsch levou. O que que vai ser de mim, Faustão? E eu fiz uma música que, inclusive, ela está muito nas paradas, há muitos anos, dois ou três anos, que o pessoal... Teve uma parte internacional, né? O pessoal fez lá, Tony Zenay, que é o dance monkey. E aí, eu fui convidada pra fazer... Convidada não, eu mesma, né? Que fiz pra fazer a tradução. E você se convidou, é, a tradução. Simultana dessa música. É mesmo? É. Então, você pode apresentar aqui? Posso. Então, atenção, sucesso internacional, candidata a ganhar o prêmio Grama. Ei, Rosiclé, olha aí, ó. Arroz. Estão dizendo que eu engordei demais? É. Mentira, vai. Quero ver as palmas! Estão dizendo que eu engordei demais? Me pesei e vi, só tem 10 quilos a mais. Não me importa o que é emagrecer, tu vai. Fica efeito, ouvi dizer, pra eu me encaixar. Uh, ah, sinto, sinto, sinto informar. Meus exames, as taxas são tão normais. Uh, comer, comer, comer é bom demais. Doente é quem olha pra mim, se incomoda. Sai, sai, guipa-me, guipa-me, guipa-me que eu tô. Meu pratinho é pesado igual de trabalhador. Eles vêm, tu come muito, come muito, como que eu sei. Olha a letra. Se tu deixar com o ateto, pois sai do meio. Afalma, afalma! Estão dizendo que eu engordei demais? Quem engordou aí? E me solta em 10 quilos a mais. Não me importa o que é emagrecer, tu vai. Fica efeito, ouvi dizer, pra eu me encaixar. Uh, ah, sinto, sinto, sinto informar. É bom demais. Meus exames, as taxas são normais. Uh, comer, comer, comer é bom demais. Doente é quem olha pra mim, se incomoda. Sai, sai, guipa-me, guipa-me, guipa-me que eu tô. Meu pratinho é pesado igual de trabalhador. Eles vêm, um, come muito, come muito, come que eu sei. Se tu deixa com o ateto, pois sai do meio. Rosiclaia! 34 anos de sucesso! Essa cearense, que é uma das estrelas do Nós da Firma!